Eita, tretassa! É, rapaziada, hoje o bagulho vai ficar muito louco. A história é pesada, quadrozinho novo. Então tirem as crianças da sala, porque tá começando o primeiro Histórias de Eurico. Tamo junto! Seja bem-vindo ao canal Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar o primeiro Histórias de Eurico. Bom, rapaziada, vamos começar agora aí, trazer um quadro novo, brincadeiras à parte aí. Gostemos ou não, quero deixar isso bem claro aqui, o Eurico Miranda é um grande personagem da história do Vasco. Eu, particularmente, sou um grande crítico da maneira dele gerir o clube, mas gostemos ou não, ele faz parte da história do Vasco. Como tem muita garotada nova que não conhece o Eurico Miranda, é um personagem rico de muitas histórias, então resolvi fazer esse quadro. Não é uma homenagem, mas sim é contar um pouco da história do Vasco da Gama com atitudes e atos que envolveram Eurico Miranda. Sem mais enrolações, vamos começar a nossa primeira história aí, que é o dia que o Eurico Miranda peitou Pablo Escobar e o cartel de Medellín. Vocês têm ideia de quem foi Pablo Escobar? Pablo Escobar é nada mais, nada menos do que o maior narcotraficante da história do mundo. A revista Form chegou a fazer um levantamento dos homens mais ricos do mundo na época e Pablo Escobar tinha uma fortuna que já o colocava como o sétimo homem mais rico da face da Terra ali nos finais, no final da década de 80, começo dos anos 90. Pablo Escobar foi assassinado em 2 de dezembro de 1993. Ele era o dono ali do cartel de Medellín, que para vocês terem uma ideia, num único mês, quando lendo a história de Pablo Escobar, o irmão dele narra, o Roberto Escobar, de que eles chegaram a mandar e a vender 23 toneladas, é isso mesmo, 23 toneladas, numa única embarcação para os Estados Unidos, que era o maior consumidor de cocaína de Pablo Escobar. Pablo Escobar é responsável pela venda de 80% da cocaína do mundo. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha uma relação ali de ódio muito grande contra o cartel de Cali, que era um cartel importante, seu maior rival ali dentro da Colômbia. E o Pablo Escobar era considerado por ser um cara muito sanguinário, muito ódio no coração mesmo com os seus rivais, e ele tinha uma maneira de negociar que era La Plata ou Plumbo, que trazendo aí do espanhol para o português, era dinheiro ou chumbo. Então como é que ele negociava? Ele pegava os grandes juízes, governadores, prefeitos e pessoas importantes ali, dos meios por onde ele tinha que transitar, e subornava os caras. E quem não aceitava o suborno dele, ó, pê, ia pra vala. Então, vamos lá, já contei um pouquinho aqui de quem foi Pablo Escobar, né? Então, Eurico Miranda teria coragem de peitar um homem desse? Sim, rapaziada, Eurico Miranda deu a de maluco, porque o cara pra peitar, o cara na época, o criminoso, mais temido da face da terra. E peitar o cara, meu irmão, dentro do país do cara, só sendo muito doido, só tendo muita personalidade e sendo, Eurico. Então, pra trazer pra vocês agora a história que eu quero narrar pra vocês, é a seguinte. O Vasco enfrentava o Atlético Nacional na Copa Libertadores em 1990, pelas quartas de final da competição da Libertadores. O Vasco havia empatado com o Atlético Nacional no Maracanã por 0x0, e a partida decisiva seria jogada na Colômbia. E o Vasco teria perdido por 2x0 a partida para a equipe colombiana, mas Eurico Miranda, não satisfeito, tinha chegado uma denúncia pra ele de que, então, o árbitro teria sido pressionado, teria sofrido um sequestro relâmpago antes da partida ocorrer, sem falar que antes do sequestro, ele já tinha recebido uma ligação de integrante do cartel de Medellín, oferecer um suborno de 20 mil dólares para que ele facilitasse a vitória do Nacional. E após receber as denúncias, o que você faria como presidente? Se mandaria sair voado da Colômbia, pisando no território do maior narcotraficante do mundo, e na terra e na cidade dele, Medellín, largava o resultado pra lá, ou não? Você ia ser um justiceiro e ia, meu irmão, não aceito que roubem o Vasco, não. Eu vou lá, vou botar a boca no trombone, eu vou pressionar a Comebol, vou pegar o relato do juiz e nós vamos cancelar a partida. O que você faria? Eurico Miranda teve a coragem de peitar Pablo Escobar e o cartel de Medellín, foi até a Comebol e a Comebol cancelou a partida. A partida foi cancelada, Eurico Miranda pediu pra partida ser levada para mais longe, porque não queria pisar na Colômbia de novo, não sentia seguro, óbvio, de voltar a Medellín. Eu vou contar alguns episódios de Pablo Escobar no futebol, alguns assassinatos no meio do futebol, alguns subornos, vocês têm uma ideia de como ele era apaixonado por futebol, ele patrocinava as equipes ali de Medellín, ele dizem no seriado Narcos, mas o irmão dele diz que tá errado, ele não era torcedor do Atlético Nacional, mas sim do Independiente Medellín, time que o Germancano jogava antes de vir pro Vasco, mas mais à frente eu conto essa história pra vocês. Então Eurico Miranda pediu pra partida ser jogada longe, a partida foi remarcada para Santiago no Chile, e o Vasco novamente perdeu a partida por 1x0. Ainda na primeira partida, o ex-lateral direto do Vasco, o Vink, disse em entrevistas que o clima era muito pesado, e ele já sentiu que algo de errado tinha, o árbitro ficava falando com eles toda hora, e visivelmente Daniel Cordelino, o árbitro uruguaio, estava pressionado, estava nítido que as decisões dele não estavam normal. Já no jogo de volta, o meia, o Willian, que jogou naquela equipe ali do Vasco em 1990, ele relatou que o resultado foi justo, não sentiu nenhuma pressão ali não, e valeu a partida. Então mesmo com todo o esforço de Eurico Miranda, conseguir cancelar e remarcar a partida, o Vasco acabou perdendo. Lembrando que o Atlético Nacional, na época, era o atual campeão da Libertadores, em 1989, título esse complicado e delicado, tem um relato de um árbitro também, que apitou a semifinal contra o Danúbio do Uruguai, a partida da semifinal, foi vencida lá na Colômbia por 6x0, porém, o Bandeirinha, acho que é Banva, Bava, Bava, Bava é o nome do Bandeirinha, ele relatou, anos depois, de que eles teriam os capangas de Pablo Escobar, teriam ido ao hotel, que ficava o trio de arbitragem, e teriam ameaçado eles de morte, e teriam oferecido um suborno, mas segundo eles, não teriam aceitado, e, por coincidência ou não, o Atlético Nacional acabou vencendo por 6x0. segundo o assistente, ele disse que não houve interferência alguma da arbitragem, mas ele disse que se a partida se encaminhasse para um 0x0, ele mesmo entraria no campo, e faria um gol para poder dar vitória para o Atlético Nacional, porque ele sabia que iriam perder suas vidas, caso o Atlético Nacional não classificasse aquela partida, e o Atlético Nacional foi a final, e foi campeão da Libertadores, de 1989, e só foi disputar a Libertadores, por causa de uma baita confusão no campeonato local, que por sinal não teve encerramento, teve escândalos ali, teve um árbitro que foi assassinado também, lembrando que tem 3 equipes principais, mas duas ali, que eram financiadas pelo tráfico, o América de Cali, que era patrocinado pelo cartel de Cali, que era rival de Pablo Escobar, e o Atlético Nacional, que era bancado ali por Pablo Escobar. Então também teve uma partida derradeira, muito famosa na Colômbia, que o América de Cali enfrentava o Atlético Nacional, o time do cartel de Cali, contra o time do cartel de Medellín, e a partida de ida, teria ocorrido a derrota do Atlético Nacional, time ao qual Pablo Escobar era patrão, e o Bandeirinha teria anulado um gol do Atlético Nacional. E no jogo de volta, a partida foi 0x0, lá em Medellín, e o árbitro da partida foi assassinado, após a partida, indo ao restaurante, comer, se divertir e tal, indo ao restaurante, lá em Medellín, após o jogo, foi assassinado pelos capangas de Pablo Escobar. Ou seja, isso tudo ocorreu no ano de 89, aí vem no ano de 1990, Eurico Miranda tem a coragem de peitar o homem mais temido do mundo na casa dele. Então só Eurico Miranda para fazer uma loucura dessa aí. Então rapaziada, essa era a história de Eurico que eu tinha para contar para vocês aí. Viram outros quadros, como é o primeiro. Gostaria de ouvir vocês. Vem aqui na descrição do vídeo e diz o que vocês acharam. Gostaram do quadro, não gostaram. E surgiram novos temas aí. Tem um outro quadro que eu vou lançar também que são polêmicas cruzmaltinas. Então a intenção é a gente se divertir muito nesse período de quarentena aí. Nem sempre tem notícia. Então vou trazer um conteúdo diferente para vocês. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Um, dois, três, futebolaço. Tamo junto família e a qualquer momento alguém volta. Vasco, tamo junto.